Cheirinho na venta, é bom de sentir. Cheirinho na venta, sentiu mais uma vez. Libertadores, você deve esquecer. Humano a perder, eu disse a você. Cheirinho na venta. Cheirinho na venta? Sim, é o lema dos urubus. Mas por quê? Porque ele cheira a cheira e não ganha nada. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e me siga no Instagram.